Olá, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, atendeu a um pedido do estado do Amazonas e, em caráter excepcional, determinou que a primeira vara cível de Manaus analise todas as ações atuais e futuras contra a empresa White Martins, que discutam o fornecimento de oxigênio hospitalar no estado. No dia 19 de janeiro, o ministro já havia fixado a competência da vara federal amazonense para decidir sobre uma série de ações listadas pela White Martins. Em uma nova análise do caso, o ministro apontou que ficou demonstrada a necessidade de concentração dos processos em apenas um juízo, de modo a evitar decisões divergentes e racionalizar a prestação jurisdicional. E o ministro Jorge Mussi, também no exercício da presidência do tribunal, negou o pedido do município de Belfort Roche, no Rio de Janeiro, para suspender decisão judicial que manteve a retenção mensal do Fundo de Participação dos Municípios em 15% da receita corrente líquida da cidade. Em ação ajuizada pelo município, o juiz determinou em eliminar o bloqueio de 15% do montante depositado no fundo. Mas na sentença, ele fixou que esse percentual incidisse sobre a receita corrente líquida. O cálculo foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. No STJ, ao negar o pedido de suspensão de eliminar e de sentença, o ministro considerou que o município não comprovou lesão à ordem ou à economia municipal. Em outra decisão, o ministro Jorge Mussi concedeu eliminar para suspender um interrogatório do advogado Marcelo Feller, que criticou a condução da pandemia pelo governo. O inquérito foi aberto a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Segundo ele, o advogado teria cometido crime contra a honra e a dignidade do presidente Jair Bolsonaro e contra a segurança nacional, ao responsabilizar o presidente por um percentual de mortes durante a pandemia da Covid-19. Mas o ministro Jorge Mussi concluiu que não é possível extrair a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação, ao Estado de Direito. Mas tão somente severa crítica à postura do presidente da República. O que justifica a suspensão do interrogatório até o julgamento do mérito do habeas corpus no STJ, ainda sem data definida. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!